Fala aí pessoal, beleza? Bruno Sniper na área, tudo bom com vocês? Bom pessoal, é o seguinte, hoje eu trouxe um vídeo um pouquinho diferente pra vocês e a respeito de upgrade, beleza? Eu tô com duas M4 aqui em cima da mesa, essa é uma Neptune 10 e aquela é uma M4 em cima, tá? Então eu tô fazendo algumas alterações nessa Neptune 10 aqui E um dos upgrades que eu tô fazendo é a troca do cano, tá? A gente vai tá colocando um cano de precisão Lembrando, tá? O cano original ele é de latão, certo? Ele é um cano de latão, janela fechada, tá? Janela fechada E eu peguei um cano da Poseidon Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, se vai focalizar legalzinho Vamos ver se vai focalizar aqui Um cano da Poseidon, tá? Ele é um cano de 6.3, top pra caramba Já vem com o bucking côncavo, tá ok? E também vem com um nub, beleza? Ele também vem, dentro do pacotinho dele, da caixinha ali Um petzinho da Poseidon pra você poder colocar na sua farda, colocar no seu boné No meu aqui dá pra colocar aqui em cima, no bonézinho aqui, tá vendo? Fica show de bola também, tá? Mas eu não vou colocar porque esse aqui não é meu Esse aqui é do cliente Então, pessoal O cano de precisão, né? 6.3 Né? Ou outra medida que você pegar Qual a diferença dele pro cano que vem original? O acabamento interno, tá? Normalmente o acabamento interno dos canos que são feitos em grande escala Eles não tem um acabamento bem limpinho, bem polido A diferença é essa Não sei se a minha câmera vai focalizar Mas eu vou tentar mostrar pra vocês, ó Olhem a diferença, tá vendo? Vamos ver se vocês vão conseguir perceber a diferença Na parte interna Percebam que esse aqui não é tão polido quanto esse, ó Tá vendo? Cano top De alta qualidade Alto desempenho Se você tiver um cuidado com a sua arma Você não cair com ela de bico no chão e nem nada Você vai ter aí uma precisão top pra caramba Futuramente você vai lá, você troca só o Bucking, né? E já era, entendeu? Mas, meu Um super cano pra quem quiser aí ter uma precisão top pra caramba Vai de cano da Poseidon Que vocês não vão se arrepender, beleza? Valeu, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Forte abraço a todos Fiquem com Deus E depois eu faço um vídeo aí mostrando pra vocês aí O disparo com a precisão com esse cano, beleza? Então, forte abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima